A gente começa esta edição falando da sessão extraordinária desta quarta-feira na Câmara Municipal do Rio, que teve vários projetos aprovados em segunda discussão. Um deles é o que cria o Programa de Economia Criativa no município do Rio de Janeiro. Outra proposta aprovada institui uma campanha permanente de conscientização e prevenção à violência nas escolas. Eu mesma acompanhei a sessão. A sessão extraordinária desta quarta-feira começou com a votação de 22 projetos de lei em segunda discussão. 20 foram aprovados, entre eles o que inclui a Semana Municipal do Idoso no calendário oficial da cidade. Criando essa Semana do Idoso no Rio de Janeiro, nós podemos hoje dar a importância que todos eles têm através das suas particularidades e diversidades. Então, assim, para a Prefeitura, para o município do Rio de Janeiro, vai ser de grande importância porque nós poderemos fazer com que os nossos idosos tenham a sua valorização, tenham a sua importância no cenário não só municipal, mas no cenário mundial, que nós já sabemos que eles têm. Outro projeto aprovado pelos parlamentares em segunda discussão é o que cria a campanha permanente de conscientização e prevenção à violência nas escolas. Esse é um projeto que, para a nossa mandata, a gente entende que, para a sociedade, ele é muito importante. Ele é um desdobramento, na verdade, de mais outros dois projetos que a nossa mandata trabalha em conjunto às famílias que compõem o núcleo Anjos de Realengo. Esse projeto vem nesse lugar de a gente criar uma campanha de permanente que fale sobre prevenção à violência nas escolas. Os vereadores aprovaram também o projeto que inclui o Dia Municipal do Esperanto no calendário oficial da cidade. Quando nós aprovamos, em segunda discussão, e, portanto, definitivamente na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Dia Municipal do Esperanto na cidade, nós estamos saudando uma língua que é uma língua de ligação. O Esperanto, nós temos que nos lembrar de Zaminorf, que foi o seu criador, e que é uma língua que hoje é falada em diversos países, uma língua que pode ser uma segunda língua de todos os países, ser uma língua de ligação, uma língua de entendimento, uma língua que aumenta o processo de comunicação, o idioma, que aumenta o processo de comunicação entre as pessoas. Um dos projetos aprovados arrancou aplausos da galeria. A proposta do vereador, professor Célio Luparelli, declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio, o Renascença Clube. Esse clube, ele é como se fosse um nicho, um reduto da cultura, da política do negro no Brasil. Então nós achamos importante dar essa conotação ao clube, que desenvolve um trabalho muito sério. E quanto a projetos em primeira discussão, apenas um entrou na pauta do dia, foi aprovado e voltará em segunda discussão. Ele declara como patrimônio gastronômico e cultural no município do Rio, a feijoada do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Estação Primeira de Mangueira.